olá amigos mais um vídeo sobre lâmpadas led eu fiz outros vídeos e você pode procurar o meu canal sobre lâmpadas led até eu mostrei como adicionar mais led se você quiser e até isolar alguns é nesse caso está queimada eu já tô com uma conta energizada aqui eu vou mostrar pra vocês que ela não está acendendo tem essa conta energizada encostados os contatos olha que ela não acende é muito provavelmente esse defeito já conhecido de você já expliquei pra vocês qual é feito mais com o nessas lâmpadas led e vou mostrar pra vocês agora muito difícil é muito difícil que o problema aconteça na fonte dela o benefício é muito fácil abrindo sendo bom aqui ó uma rápida inspeção aqui nos leds aqui já ponto defeito pra vocês está bem aqui nesse led aqui ó que tem uma pontinha preta está queimado com certo rápido como expliquei pra vocês como prometi pra vocês olha aqui ó com o alicate eu vou quebrar um led e vou jampiar jampiar com solda solas estranha aqui ó pra fechar o contato o que vai acontecer agora a a corrente vai ser distribuída pelos demais leds aqui ó sem prejuízo não tendo risco de eles queimarem porque essas fontes de lâmpada flor de lâmpada leds mais modernas ela distribui as coisas a corrente entre todos os outros certo não fazer o teste rápido pegando a ponta energizada aqui está a lâmpada que eu acabei de soldar ali encostando e acendeu olha só ó encostando fechando o volvo aqui mais uma vez para não tirar dúvida para alguém dizer que é fake olha aqui ó acendeu então pessoal compartilhe esse vídeo com mais pessoas se inscreva no canal aqui para você sempre estará atualizados de novos vídeos ative o sininho depois que você se inscrever ative o sininho que sempre vão receber a notificação novos vídeos e é claro mais importante né e é claro mais importante pessoal deixa aquele like legal para ajudar o canal e obrigado hein até mais e aí